Os golpes estão cada vez mais comuns nas redes sociais. Na maioria das vezes, a pessoa recebe um link de alguém desconhecido que oferece algum tipo de promoção ou oferta. A proposta parece sempre valer a pena, tanto do ponto de vista da comodidade, mas principalmente financeiro. Neste caso que aconteceu aqui em Poços, o suposto estelionatário oferece uma vaga de emprego para um novo trabalho, com salários que variam de R$ 50 a R$ 320 por dia. E o melhor de tudo, todo serviço pode ser feito em casa. De acordo com essa advogada especialista em crimes cibernéticos e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Poços, não é difícil que criminosos tenham acesso às informações pessoais, como telefones ou mesmo cartão de crédito. Infelizmente, é fácil porque a gente ainda está em fase de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas e as pessoas em geral, as pessoas físicas que exercem uma atividade com fim lucrativo, as instituições devem obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, infelizmente, ainda esses dados estão sendo coletados ou tratados de forma errada. Então, ainda tem esses dados aí jogados pela internet, na qual um cibercriminoso pode ir lá, pegar esses dados e aplicar um golpe na vítima. Normalmente, essas mensagens são disparadas em massa. O golpista possui um modelo de texto e muda somente algumas informações como o nome da potencial vítima, justamente para passar mais confiança. Neste outro caso, que também aconteceu aqui em Poços, o golpista se apresenta como uma espécie de caçador de pessoas que teriam potencial para ganhar dinheiro na internet. Aqui, ele chama a vítima de Yara, nome que não pertence a quem recebeu a mensagem. A legislação brasileira ainda se molda para buscar mais alternativas para inibir esse tipo de ação, nas quais os responsáveis, geralmente, são mais difíceis de serem rastreados. Infelizmente, ainda é difícil, por isso que eu falo da prevenção. E quando eu falo da prevenção, eu falo até de técnicas, de Ossint, que é investigação em fontes abertas. Eu falo de coisas que você pode, ferramentas que você pode utilizar ali. Tem um feeling, para saber, opa, será que realmente esse link eu posso clicar? Será que foi o meu amigo mesmo que mandou? Então, é interessante, por exemplo, ferramentas. Por exemplo, existem analisadores de link. Quando você tem um link ali, você tem essa malícia de saber, será que aquele link tem algum malware? Será que eu posso ou não clicar nele? Então, você joga ali no analisador de link e aí coloca essa URL ali para você saber se aquele link é ou não confiável. Segundo estatísticas da Global de 2022, as fraudes online correspondem a algo entre 20% e 30% de todos os crimes registrados no planeta. O mesmo estudo estima que menos de 7% das vítimas de crimes cibernéticos chegam a registrar os casos. Aqui em Poços, a Polícia Militar tem registrado várias ocorrências de tentativas ou de golpes realizados. Muitas vezes, o acesso às informações dessas vítimas é facilitado pela própria pessoa. A Polícia Militar registrou casos em que pessoas que tiveram produtos furtados que acabaram anunciando o fato na internet e disponibilizaram meios de contato. O suficiente para os golpistas iniciarem a ação. Nós temos aí alguns casos de que a pessoa teve veículo, uma moto ou o próprio carro furtado. E naquele desespero, ela publica nas redes sociais solicitando a ajuda das pessoas no intuito de localizar. E lá ela dispõe os dados para contato, telefone ou às vezes até endereço. Se alguém souber, alguma informação passar para ela a localização. Então, pessoas mal intencionadas já pegam aqueles dados e entram em contato. E falam, olha, nós achamos o teu veículo aqui, eu quero aí X reais para que eu possa devolver. Na verdade, não é quem achou. É um golpista que está se passando por uma pessoa que localizou o veículo. A polícia militar também faz recomendações, sobretudo, na utilização do WhatsApp. Algumas dicas que a gente passa é que a pessoa realize aquela autenticação em duas etapas. Que é uma forma a mais de segurança que ela pode buscar via o próprio aplicativo e dificultar para a outra pessoa venha a utilizar a conta dela em outro dispositivo. Então, essa autenticação é para que a pessoa não consiga utilizar o dispositivo dela, por exemplo, num computador, através de um acesso web. Então, é uma dica interessante.